Música 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 Peloça! 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 Peloça, irmã! Peloça! Peloça, irmã! Que vêm atrás dele comendo o culo com a mancha! Que me passa! Que? Não saio esse! Quero pelota! Quero pelota! Peloça! Peloça! Vem aqui, vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Peloça, irmã! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.